Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui no terminal rodoviário do Tietê, aqui na área do estacionamento, onde os ônibus aguardam o horário. Ficam aqui vários ônibus aqui aguardando o horário. Vamos acompanhar o movimento aqui na rodoviária do Tietê e também vamos acompanhar mais uma estreia. Vocês sabem que estreia é aqui no nosso canal, as estreias passam aqui pela lente do nosso canal e nós vamos acompanhar a estreia da Transporte Santa Maria. A Santa Maria irá fazer a sua estreia aqui no terminal rodoviário do Tietê com a sua linha São Paulo Belo Horizonte. E nós vamos acompanhar a chegada e também a partida do carro da Santa Maria. Desde que agradeço a sua audiência, o seu carinho, o seu prestígio e se você gostar do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal. Então, bora para o vídeo! Aí a Cometa, atrás do Lirabanz, Cometa aqui. Não a Cometa, né? O grupo JCA causou uma polêmica lascada com a pintura dos novos G8, né? Com a nova grafia aí do nome Cometa e principalmente com as pinturas aí da Expresso do Sul e da Rápido Ribeirão, né? Que, pelo visto, muito em breve vão sumir, pessoal. Olha a Rápido Ribeirão aí, falando nela, ó! É, a Rápido Ribeirão, pelo visto, está a um passo de sumir. Pelo que está dando a entender nas pinturas, pessoal, a Rápido Ribeirão será incorporada a 1001 e a Expresso do Sul vai ser incorporada aí a Cometa, né? Duas empresas aí que vão sumir. Aí o G8 da Catedral. E atrás aí o Cometa. Aí o Real Maia. O Comil 2023 da Real Maia. Aí o Mascarello Roma da Piracicabana. Vai dar embarque agora para a Piracicaba. Esse, se eu não me engano, é que é filho único, hein? Filho único da Piracicabana, se eu não me engano. Grande abraço para o motorista da Piracicabana e seu Mascarello Roma. Aí o Gontijo. Vai dar embarque agora para Ilhéus. O G7 da Gontijo. O G7 da Gontijo. O G7 da Gontijo. Vai, né? São Paulo. podem ser efetivo. É uma unha-feira de Franca, né? Aí, eu sofri. Pediu, filmou! Aí, grande abraço aí para o motorista da Gontijo Eu queria entender como é que a gente projetou a rodoviária Na época eu buscava pequeno, mas eu acho que devia arrancar esses cotoncos aí O pé passa na venda ali, leva um janelão desse aí, tá no céu Grande abraço aí para o motorista da empresa Cruz, aí outra empresa Cruz, uma dupla A Gontijo Essa foi no susto, hein, gente Aí o Caravelas e ali a Estreante A Estreante, a Santa Maria Transportes A Transportes Santa Maria vai fazer a sua estreia na São Paulo Belo Horizonte A Santa Maria Transportes vai fazer o embarque agora lá no Tietê E agora a gente vai lá para a saída para pegar a saída dela com destino a Belo Horizonte Tá aí, pessoal, o registro da Santa Maria Transportes aqui no Tietê Aí o Andorinha e aí o... Aí o Santa Maria O Andorinha já fez o desembarque Atrás o Santa Maria Fazendo a sua estreia O carro da Santa Maria fazendo a sua estreia Grande abraço aí para o motorista da Santa Maria Uma boa viagem e uma ótima estreia O carro da JBL De Buenos Aires para São Paulo Atrás um Penha E um Flixbus da Gadot Bom, pessoal, com este trio nós vamos encerrando o vídeo aqui Direto da rodoviária do Tietê Se você gostou do vídeo, curta, comente e se inscreva no nosso canal Um grande abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Fiquem com Deus e até o próximo vídeo